E aí moço, eu tô querendo pintar o cabelo, sabe? Opa, claro, que cor que você quer pintar? Ah, loiro pivete, né, Fih? Fica amarelão. Loro, você tá com sorte que eu descobri uma nova maneira de pintar de loiro incrível. Método novo, ué, e como é que é? A gente vai te botar em cima de uma árvore, você vai tomar um raio na cabeça e aí esse raio vai ter o nosso cabelo como um loiro. É... Esse não tá parecendo certo. Olha, eu vi isso num anime e lá deu certo. Ah, você viu num anime. Então vamos! Oi, eu sou o Tubarão, isso vem com vocês, eu sou o Cavaleiro e sejam bem-vindos ao canal. Brigaram comigo no Meshap Gui que eu cantei errado essa música, é porque eu conheci ela, mas eu nunca escutei ela inteira. Você nunca escutou o hino do Zenitsu? Me perdoa, eu sou humano, eu falho. Mas hoje a gente vai assistir esse rap do Enigma, que é o rap do Zenitsu, que como é que fala isso, o Hariri? Eu sei que é a habilidade dele, mas... Hakireki-sen. Hakireki-sen. Então sem enrolação, vamos chamar o Tubarão. Então bora lá. Hikireki-sen do Enigma Zenitsu Kimetsu No Yaiba. Bora, bora, 3, 2, 1 e vai. Pesado já, pesado já. O instrumental do Enigma é sempre diferente, é sempre muito forte, muito foda. Come on, everybody, stand up. Nada que Enigma eu gosto mais que uma guitarrinha, né? Convenhamos. Eu dou visual St. James. St. James. Ah, o Yuma, adoro o Yuma. Vamos lá. Na obra de Coyal. Isso vai contar a história pra caramba, né? Certeza. Ele de cabelo pressionou um tanco. Maior pintura de cabelo do mundo. Eu tô sentindo já o refrão vindo. Sinto que eu vou desmaiar. Desmaiar. Mas no momento em que eu dormir, eu vou me transformar no lábio. Eu vou escutar o trovão que vem da respiração. Irmão. Querei que ser irmão. Caralho. Mano do céu. Obrigado, proteger a Nesco. Aí, nessa cena que o Zenith ganhou meu coração no anime. Antes eu não gostava muito dele, não. Tra. Tra. Que vibezinha. Fechou o olho e já era. Fechou o olho e é perigo. Precisei. Vou ter como provar que minha vida não estou desperdiçando. Eu não vou deixar o ar vibrando. O que eu vou ter como provar que minha vida não estou desperdiçando. A gente que introduz na música é muito forte. Eles vão ver pelo céu. O raio. O raio escutaram pra mão que vem da respiração. O raio escutaram pra mão que vem daести. Patirei. Não vou me derrubar Tudo eu te saco a dor Vou sentir A linha de fora Decapitado Doido, velho Que isso, velho Caramba É por isso que falam que esse é o hino do Zenitsu, né? Começar pela melodia, né? Sempre com a guitarrinha do Enigma, que é clássica dele E, pô, alto nível Eu já achava que o refrão era bom depois que eu vi no Meshap Mas, irmão, que que é isso? Toda a vibe da música, da melodia Que vem junto, é absurdo Vou escutar o trovão Que vem da respiração É muito bom, porque o Enigma faz tudo Ele faz instrumental, faz letra, faz a voz, faz o mix master A única coisa que eu vou me contratar, eu vou ter pra editar O Enigma, ele tem essa pegada de rap Mas de contar as histórias, tá ligado? Ele não varia tanto, assim Ele não faz um tipo de personagem Ele vai e estoura em si E eu gosto muito E, tipo, nessa tá absurda Que isso? Dá pra você sentir a alma na música, tá ligado? Quando grita Quando se expressa mais forte Tipo, mano, o que o Enigma faz nesse trabalho é incrível Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse hack Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou dessa música Vai assistir ela original O link do vídeo original tá aqui na descrição Se você gostou, já deixa seu like aí Compartilha com seus amigos Fala assim, ó, assiste lá o react do cabo, tá ligado? Vai lá, deixa o seu like aí Se inscreve no canal Obrigado você que assistiu aqui E fui!